Era uma vez o francês, o português e o alemão. O francês vira-se e diz Então não é que este ano quase conseguimos ganhar o euro. O alemão ao ouvir isso diz Pois foi, até nos eliminaram a nós. E o português, todo lampeiro, interrompe-os e diz o seguinte Como tens tantas isências. Esse, obrigado, esse, obrigado. Eu sei. Vai um elefante a passear com a sua mulher numa montanha até que se deparam com o caçador. O caçador, ao ver aquelas enormes bestas, saca da sua espingarda e dá um tiro na mulher do elefante. O elefante macho, super indignado, vira-se e diz Diz-se se saibar, saibar, o caçador mata-o também. Mas se acaba, ainda não foram os melhores. Ainda não foram os melhores. 35 gomas estavam a passear. Uma perdeu-se e a um lago foi parar. Infelizmente ela não se move. Want, nunca deixarás de ser o meu melhor, you top. Era uma vez uma mulher tão burra, mas tão burra, que quando comprou uma melancia, quando chegou à senhora da caixa registradora, virou-se para ela e disse Como é que eleva estareando se ele come a namorada? Sem ofenca, Ana. Sem ofenca. Um dia, o Nelson Évora, depois de horas a treinar o triplo salto, recebeu uma SMS do pai. Dizia o seguinte A tua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que se não tiveres só acesso no YouTube, sempre podes ir para um mecânico de obra-bordes. Sabem como é que os homens adormecem os filhos? Primeiro adormecem-nos. E depois Dark, que inventos vais fazer? E agora, malta, a última, a que finalmente vai ter piada, eu sei. Um dia, um homem que não cortava o cabelo há 35 anos, fez uma aposta com os amigos que, se perdesse, teria de cortar o cabelo. Como seria de esperar, para esta anedota avançar, não é para a parte que realmente é empiada, ele perdeu a aposta e teve de cortar o cabelo. Quando o barbeiro acabou o serviço, virou-se para o homem e disse Quando nove cortares o cabelo ao homem, dói-te valor. Ao que ele respondeu Ah, 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 este cabelo paraço do Nithermere. Obrigado por terem...